Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com você essa delícia que eu tô fazendo aqui em casa É um biscoito de polvilho na airfryer Simples, fácil e rápido de fazer Daquelas receitas fáceis que eu tenho certeza que você vai amar Vou tirar o meu aqui, já é a segunda remessa que eu tô assando Olha aqui a primeira E aí eu aproveitei que eu ia fazer e vim compartilhar com você Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like Se inscreve aqui embaixo se você é novo por aqui Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família E sem mais demora Vem comigo Aqui pessoal, eu coloquei pra ferver Meia xícara de água Duas colheres de sopa de óleo E uma pitadinha de sal Coloquei aqui na vasilha Uma xícara, eu usei essa daqui É uma xícara de 240 ml de polvilho doce Se você só tiver o azedo Pode fazer com ele também Aqui em casa hoje eu vou usar o doce Tá gente? Agora que já ferveu a água Eu vou colocar aos pouquinhos Pra escaldar esse polvilho Por que eu vou colocar aos poucos? Porque às vezes, gente O tempo tá mais úmido O polvilho tá um pouco mais úmido do que o normal Aí vai um pouquinho menos Do que essa quantidade de água Vou colocar mais um pouquinho Que ainda tá bem seco Olha só E a gente vai com a colher assim Escaldando todo o polvilho Bem fácil essa receita Eu tava ali editando um vídeo pra vocês E aí deu vontade de comer um lanche rápido E eu resolvi fazer esse biscoito E aí como eu não gravei ainda pro canal Eu falei Ah, vou aproveitar E gravo pras meninas e meninos Verem aí no canal Ó, gente Vai todinha A água mesmo Lembrando que eu vou deixar os ingredientes Desse vídeo na descrição Tá bom? Ó Tá prontinho Tá escaldado Agora o que a gente vai fazer? Como a água tava fervendo Essa massa vai tá muito quente Então você não vai pôr a mão aqui agora Vamos deixar ela aqui uns 10 minutinhos Pra ela esfriar Enquanto isso Eu vou pegar dois ovos ali na geladeira Vou deixar separadinho aqui Mas a gente vai colocar de pouquinho em pouquinho Então eu vou deixar a minha descansar Pra esfriar um pouquinho Assim que dá uma esfriadinha Eu volto com você Peguei aqui dois ovos Mas eu vou colocar de um em um Porque pode ser que utilize só um Pode ser que utilize dois O biscoito de polvilho Essa parte da umidade Ele varia muito Eu vim aqui Coloquei a mão assim Olha Aqui na massa E tô percebendo Que ela ainda tá bem quente Então eu não vou colocar os ovos agora Pra não ter perigo de cozinhar os ovos Vou deixar ela esfriar Mais uns minutinhos Já deve ter uns 2, 3 minutinhos Que a minha tá aqui esfriando Vou deixar ela esfriar mais um pouquinho E assim que eu perceber Que ela tá bem morninha Eu volto com você Agora que já deu uma mornadinha Já dá pra pôr a mão ali Eu vou começar colocando um ovo Eu vou quebrar aqui na xícara Mas pra ter certeza de que ele tá bom Eu separei dois, olha Mas eu vou colocar Só um aqui na massa primeiro Vou vir com aquela mesma colher Que eu tava mexendo E vou misturar essa massa Pra ver se vai chegar no ponto que eu quero Sempre você vai colocando os ovos Um a um Se por acaso a sua massa Ficar mole demais da conta Aí você acrescenta um pouquinho mais de polvilho Ó Um ovo aqui pra mim Vai ser suficiente Eu vou deixar os ingredientes desse vídeo Na descrição, tá gente? Então eu não vou usar o outro ovo Só um aqui pra mim Já vai ser suficiente E agora eu vou vir com a mão na massa Esse biscoito aqui tem que ser com a mão na massa mesmo Bora lá O ponto da massa É esse aqui mesmo, olha Tá vendo que ela é uma massa bem grudenta Porém bem lisinha Porque quanto mais a gente amassa Mais lisinha essa massa vai ficar Vou desgrudar ela aqui das minhas mãos E já volto com você Pra gente assar o nosso biscoito Enquanto isso você aproveita Me conta se você já fez biscoito de polvilho aí na sua casa E se você puder você compartilha o vídeo nas redes sociais Deixa eu tirar essa cola aqui da minha mão Eu coloquei um pouquinho de óleo aqui num prato Só pra untar mesmo a colher E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó Vou molhar o pincelzinho no óleo Pode ser margarina também Se você preferir E eu tô usando colherinha de sobremesa Só porque eu gosto mais do formato dele menorzinho Mas se você quiser maior Você pode fazer com a colher de sopa E aqui, olha Eu vou trazendo ele pra airfryer Eu não vou ficar fazendo muita forma não, gente Porque o biscoito de polvilho Ele muda muito de forma Depois que ele começa a assar Então eu gosto de colocar assim Aqui dentro da airfryer, olha Vou colocar todos os meus aqui E já volto com você Coloquei dois, quatro, seis, oito Nove biscoitinhos aqui na airfryer E agora a gente vai levar pra assar Ainda sobrou um pouquinho, olha De massa aqui Que dá mais ou menos uns cinco biscoitinhos ainda Isso tudo com uma xícara de polvilho Então é um biscoito de polvilho econômico demais Vamos levar ali pra airfryer Pra eu mostrar a temperatura pra você Eu vou colocar aqui a minha airfryer Em duzentos graus E vou deixar oito minutos Mas eu sempre vou ficar de olho Ó, gente Tá vendo? Oito minutos Aí quando dá cinco minutinhos Eu vou vir aqui olhar Vou ver se tá crocante Se tá no ponto que eu gosto Depois eu conto pra vocês Quanto tempo que eu deixei assando aqui Bom, pessoal, se passaram os oito minutos E eu vim aqui dar uma olhadinha Olha só, gente Eu tô achando ele ainda muito branquinho Então eu vou colocar mais cinco minutos Aqui na minha airfryer E vou deixar os cinco minutos todos Então no total treze minutos, tá, gente? Esse tempo vai variar Como eu falei pra você De acordo com o clima aí na sua casa Se tiver muito úmido Talvez leve mais tempo E também de acordo com a potência da sua airfryer Eu vou colocar a minha aqui, olha Mais cinco minutinhos E vou deixar ela aí E assim que estiver pronto Aí eu já vou assar os outros de uma vez E venho mostrar pra você Como que ficou o biscoito Olha só, gente Tô tirando a primeira revessa De biscoito Aqui da airfryer Olha isso, gente E agora eu vou colocar a segunda remessa pra assar Terminei de colocar aqui Deu mais cinco biscoitinhos Eu vou levar lá Agora eu já vou colocar treze minutos direto E assim que estiver pronto Eu volto com você Bom, pessoal Agora que o nosso biscoito já tá prontinho Eu vou pegar um Mas vou pegar daqui de baixo Que tá mais frio Pra mostrar pra você por dentro Olha isso aqui, gente Bora provar? Vocês estão servidos, pessoal? Hum Gente Gente Faz aí na sua casa Faz aí na sua casa Depois você me conta O que você achou Desse biscoito É muito fácil E delicioso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Vou deixar aqui na tela final do vídeo Pra você Uma playlist de receitas Que eu faço aqui na airfryer São todas receitas Simples, fáceis e rápidas Que eu tenho certeza Que você e sua família Vão amar Espero você nesses vídeos Até o próximo E um beijão no coração de vocês, pessoal Tchau So why won't you follow Why won't you follow me